Amores, boa tarde, quem é que sabe o que é bom para dor de barriga, náuseas, enjoo? Quem sabe o que é bom, algum remédio bom, alguma coisa? Você quer o que? Saí. Você quer sair pra onde? Levar o papai. Você quer levar seu papai pra onde? Pra rua. Aonde? Na rua e comprar maquiagem. Não, primeiro você vai dizer o que você quer fazer. Quer passar aí pro papai. O que? O batom. Quer passar aí pro seu papai? É. Tá. Cadê? Hum, gosto de tutti-frutti, vida. É. Passa em você agora. Gosto de que? Vê aí. Gosto de que? Tem gosto de que? E batom. Colocou o batom? Já. Cadê? Gosto de que? Gosto de que? Cadê a boquinha? A boca. Hum. O dente. A língua. A boca. Essa boca parece com a boca de quem? Papai. Minha vida. Papai. Pra rua. Você quer ir pra rua? Quero. Você quer ir pra rua, é? Quero. Vem cá. Vem cá, minha vida. Vou pra rua. Vem cá. Oi, galera. Você está apertando o chão. Cadê seu microfone? Aqui, toma. Dudu, dudu, dudu. Vai, canta aqui no microfone aqui. Vai todo mundo ver. Estamos aqui agora conectados ao vivo com ela. Titina, eu quero molhar o pé. Ó, devido ao horário, devido às circunstâncias da numerologia, não dá pra você lavar o pé agora, filha. Titina, eu quero na piscina. Agora a piscina está para menores de 21 anos. Titina quer. Mas você tem apenas dois, papai? Titina quer. Vem cá. Você tem dois anos. Pra fazer 21, falta quantos anos? Dois. Dois. Aí tem 22. Aí a piscina é liberada. É. Tá vendo? Tá vendo. Então tem que esperar, né? Então pronto, vamos nessa. Tomei um remédio ronal. Enjoo. Náuseas. Tô de boa. Até malei. Tem gente que conhece de chá aí, viu? Rapaz, haja indicação de chá, viu? Nossa senhora, obrigado, viu? Eles me indicaram um monte de coisa. A maioria chá. Acabei esquecendo de avisar vocês do resultado do meu sorteio que tá aí no meu perfil do bolão. De hoje foi adiado pra sábado. Ou seja, teve um problema no computador. E aí, pra carregar os comentários que foram muitos, muitos e muitos, foi transito para sábado. Eu vou marcar aqui. Eu vou editar lá a legenda. Tá? Vou botar a data direitinho, o perfil, que vai aparecer o resultado. Eu vou marcar aqui também. Sábado, tá bom? Pequinho de olho no perfil, viu? Vocês apertam o meu juízo, mas vocês estão certos. Se era hoje, era pra ser hoje. Mas, enfim, mil perdões. Foi transito para sábado.